Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar sobre ciências com vocês. Vocês gostaram da aula de ciências? O vídeo passado, eu acredito que vocês gostaram. E após esse vídeo, quem praticou atividade física? Quem pedalou? Quem jogou bola? Quem correu? Aposto que alguém fez alguma coisa, não é mesmo? Olha só, como eu sei que vocês gostaram muito do assunto, estou aqui para complementar, falar um pouco mais sobre os nossos ossos e as funções dele, certo? O corpo humano, ele é capaz de se movimentar sozinho? Somente os ossos são capazes de fazer com que o nosso corpo se movimente? Não, não é capaz. Nós precisamos de outros órgãos, de outros meios para que nós consigamos nos movimentar. Movimentar as mãos, os braços, as pernas, certo? Observem só. Um deles é o músculo. Eu vou falar para vocês um pouquinho do músculo do nosso braço. Observem. Temos aqui a imagem do nosso braço. O nosso braço, quando está assim, esse músculo aqui, ele está descontraído. Esse músculo aqui de cima, esse aqui, que você tem aí também, chama-se bíceps. E esse músculo aqui de trás chama-se tríceps. Quando eu estou com o meu braço, igual a imagem, com o bracinho esticado, o meu bíceps está descontraído e o meu tríceps está contraído. Quando eu faço assim com o meu braço, o meu bíceps está contraído e o meu tríceps, esse músculo aqui de trás, ele está descontraído, certo? E os nossos movimentos? Os movimentos desses músculos aqui, do bíceps e do tríceps, eles se movem sozinhos? Eles têm um movimento voluntário ou um movimento involuntário? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Os nossos movimentos. Nós temos movimentos em nosso corpo voluntários e temos também os movimentos involuntários. Exemplo dele, dos voluntários, é este que a tia deu. O braço, por exemplo. Quando eu movo o meu braço, eu quero movimentar esse músculo, eu movimento. Ele não está se movimentando involuntariamente. Eu consigo comandá-lo. Agora, eu quero mover o meu braço. Eu quero mover o meu músculo. Eu consigo me mover, certo? Quando eu não quero movê-lo, eu não o movo. Então, ele não se move involuntariamente. O nosso coração. O nosso coração, ele se move involuntariamente. Eu não consigo comandar o meu coração e falar para ele assim, olha, agora você vai parar de se mover. Já pensou? Agora ele vai parar. Nós não temos esse poder. Ele se move involuntariamente. E ainda bem, porque nós precisamos dele para sobreviver, não é mesmo? Dentro do nosso corpo humano, nós também estudamos sobre a articulação. Mas o que é isso, tia? Vou explicar agora para vocês. Articulação. Articulação é o que faz também o nosso corpo se mover. Vejam só o meu esqueleto aqui. Vocês vão fazer um desse também. Observem que o meu esqueleto, ele está pregado com algumas partes. A tia fez o furinho e colocou linhas para que ele pudesse se mover. Certo? Então, essas partes são as articulações do nosso corpo. O nosso ombro, por exemplo. Ele se move aqui, não é? Então, aqui essa parte do nosso ombro é uma articulação. Aqui, do nosso braço, é uma articulação. Da nossa mãozinha, também articulação. Então, todos esses pontos que a tia marcou aqui no nosso esqueleto, são as partes das articulações do nosso corpo. Porém, terceiro ano, tem uma parte do nosso corpo que ela não se move. Que ela é fixa. Qual parte seria essa? O nosso crânio. Olha só. O nosso crânio, ele é fixo. Ele não se move. Ah, tia, mas você está mexendo a cabeça. Eu estou mexendo a cabeça, o pescoço, não é? Olha aqui. De acordo com o nosso esqueleto aqui. Essa é a parte articulada. Que ela se move. Aqui, o nosso crânio, ele não se move. Tia, mas por que você pintou essa parte verde aqui do crânio? O crânio, justamente, para explicar para vocês. O crânio de um adulto, ele é todo fechado. O crânio é todo fechado. Ele não se move. Porém, o crânio de um recém-nascido, ele é aberto. Essa parte aqui, de um recém-nascido, ela é abertinha. Observem, vocês já visitaram algum recém-nascido? Irmãos, primos, ou algum conhecido, algum amiguinho? E já falaram para vocês a seguinte frase. Cuidado com a cabecinha. Não coloquem a mão na mulherinha. Vocês já ouviram isso? Sim. Por quê? Porque o bebê, quando nasce, o crânio dele não é totalmente formado para que facilite a passagem dele, para que ele nasça. Conforme ele vai crescendo, esse crânio, essa parte aqui superior, ela se fecha, igual a nossa do adulto. Coloque a mãozinha na sua cabecinha. Você consegue observar que o seu crânio é todo fechado? Sim, o nosso crânio é todo fechado. E o de vocês também. Somente dos bebezinhos, dos recém-nascidos, é que ainda não são. E que com o passar dos meses, ele vai se fechando por completo. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha tirado dúvidas de vocês. E que essa aula auxilie nas atividades que vocês vão realizar. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.